olá galera do youtube olá galera do canal é só é um probleminha com a combi dói a gente tem mostrado pra vocês em alguns vídeos no canal agora a gente volta mais uma vez aí a falar com a galera quero agradecer aos amigos que têm mandado alguns comentários pessoal que têm comentado pessoal até mandou dicas aí pessoal ela tá fumar sendo bastante a gente até a gente até pensou que vai ter que trocar o motor mas a galera aí tá comentando e os amigos que têm comentado no youtube têm deixado pra gente aí um recado e um amigo ontem à noite mandou aí no whatsapp dizendo que eu deveria dar uma olhada no respiro e agora a gente vai fazer isso e deixa só mostrar pra vocês aí e ele me disse que pode ser um motivo de muita fumaça a dorinha tá fumaciana olha galera eu tirei essas velas lá de cá troquei cabos de vela logo tirei as velas lá de cá as velas estão sequinhas sequinha enxuta lado de lá e as velas estão encharcada e agora deixa eu mostrar para vocês olhem aqui eu vou tirar essa mangueira de novo antes de essa mangueira galera derramou muito óleo que deu eu busquei até um pote aqui ó para não fazer aquela meleca de óleo e vou tirar aqui pra ver tá bom dar uma olhada ó pessoal eu tirei antes saiu derramou um monte de óleo agora vou tirar de novo talvez derrame menos é porque o que tava aí maria derramou vamos ver mas eu eu acho que ainda tem óleo aqui dentro dá uma olhada aí ó olha lá embaixo caindo lá aqui no cano já não tinha tanto mas ali aquela peça tá cheia de óleo gente eu estranhei derramando óleo aqui ó deixa eu mostrar olha olha aqui ó ó ó ó o né tá todo lado de cá ó ainda tá gotejando ali ó ó e dá para ver né para cima do vejo negócio verde ali ó dá pra ver gotejando isso aí tá cheio de óleo eu eu não sabia que poderia ser assim aí um amigo falou assim no youtube aí um galera viu no youtube olha aqui ó vou deixar mostrar para gente, eu não sei por que que tá entupido isso aqui, ó eu não sei por que que isso tá cheio de óleo alguém me disse assim, um amigo mandou aí ele falou, ah amigo, eu não queria interferir, não queria mandar aí esses comentários que você pode achar, não achar legal mas gente, eu faço questão quando as pessoas tentam me ajudar, porque eu também gosto de ajudar as pessoas eu vivo ajudando pessoas nessas estradas do Brasil e por fora e por dentro, onde que eu tô, né sempre tô ajudando alguém então o pessoal comentou aí, o amigo achou que eu ia, pensou que eu poderia achar ruim dele comentar, mas eu fiquei agradecido porque eu jamais imaginava que isso aqui tá entupido de óleo desse jeito né entupimento horrível de óleo aí a Kombi tá funcionando bem, pessoal o motor funciona, mas do lado de lá, o cilindro do lado esquerdo, do lado de lá, ó as duas velas de lá, encharca de óleo então o que eu vou fazer agora, eu vou tirar isso aqui, ó eu vou tirar isso aqui fora e vou ver pode ser, pessoal pode ser interessante essa peça aqui eu acredito que ela é fixa aí dentro, né ela é, parece meio fixa eu acho que ela é fixa, né eu acho que aqui não sai na verdade, sair, sai, né mas aqui parece até a marca de um parafuso só que eu não sei o que prende ela eu não sei como que sai esse treco aqui tá, eu sei que essa lata aqui não é fixa nesse alumínio aqui nesse antimônio, sei que não é porque eu tenho essa peça nova lá em Paranaguá e ela não tem isso aqui, ó isso aqui dá pra colocar e tirar só que eu não lembro aí, não tô por dentro de como que tira isso mas não é necessário eu tirar, talvez deixa eu ver não é necessário eu tirar ela só que eu acredito que ela não tem muita importância tirar ela não vai fazer diferença deve ser uma peça entupida isso que deve ser entendeu, pessoal? deve ser uma peça super entupida que tá aqui isso aqui tem que ter um jeito de tirar, né e a gente vai descobrir aí com a galera qual é o formato de tirar parece que tem uma estria aqui dentro deve ter um jeito de te colocar ela e também tirar, né então vou deixar ela por enquanto aqui tá mas o que eu vou tentar fazer que eu acho que eu vou conseguir certo? eu vou tirar essa correia aqui, ó e vou soltar a braçadeira e vou tirar esse cavalete aí o nome pelo menos eu sei cavalete, esse é o tal de cavalete então eu vou tirar essa correia aí, pessoal eu vou buscar um papelão pra colocar no chão pra sentar, porque tá sentado na terra aí não é muito legal eu já volto aí com vocês só um instantinho aí, pessoal, nós vamos soltar essa soltar aquela engrenagem aquela porca ali, ó aqui tem uma porca 13 vamos dar um jeito de soltar ela é meio complicadinho de desparafusar aqui eu precisava talvez um uma uma chave de catraca aqui, né o lugar é meio apertado aqui, né pessoal gente é a gente tá gravando tranquilo só que agora o pessoal começou com uma musiquinha nojenta ali e isso aí atrapalha pra gente que tá gravando é uma musiquinha horrível, né e bem chata ainda tá vou parar um pouco aqui, tá, pessoal aí, galera a música deles abaixou agora a gente pode ser que consiga sobreviver aqui gravando, né mas é difícil, né gravar com se tem algum som por perto, né o pessoal aqui é tem aqueles sons bem enjoados sabe que a gente não gosta nem sequer chegar perto passar perto desse tipo de música música horrível, né pra nós não é música isso, né então, pessoal eu não vou poder continuar aqui porque tá muito barulho aí tem um barulhinho de música aí eu não não posso gravar meus vídeos aí pro YouTube com som de música, né porque é contra as leis é contra as regras aí do YouTube então se tiver música a gente tem que evitar gravar melhor que você não grave do que gravar e depois ter problema lá no YouTube, né então a gente não pode gravar se tiver alguma outra música, né pessoal porque embora você não goste da música mas existe os direitos autorais, né aí o dono da música pode reivindicar, né e a gente não quer ter problema porque a gente tá lutando aí pelo canal no YouTube de coisas decentes, né e pra nós essas zoeirinhas de música pra ir pra cá pra nós isso não serve não gostamos disso então galera eu já volto com vocês aí na continuação do nosso vídeo tranquilo? olha aqui a brecha que dê aí eu volto mas pessoal vamos tirar aí uma ou duas velas pra ver como é que tá se continuar no mesmo esquema das velas que tá entupida muito suja tem que usar isso aqui não temos um cabo próprio pra tirar esse tipo de vela nós temos a chave de vela aí mas ela não é própria pra esse tipo aqui esse cabo aqui eu toquei tudo novo, gente vamos ver se nós vamos conseguir tirar uma boa aqui é uma outra medida aí agora a gente vai tirar uma vela vamos tirar uma vela só pra gente ver se tá muito suja muito cheia de óleo muita engraxada se ela tirar muito óleo se tiver preta cheia de óleo a gente vai ter que tirar ela tá pessoal aí vamos dar uma limpada tranquilo vamos dar uma limpada nela tirar o carvão né eu acho que essa vela que tá entupida de óleo depois de afrouxar agora sai facinho já vou parar um pouquinho por causa da música do pessoal agora a gente tá conseguindo tirar tirar ao menos uma vela pra dar uma olhada vamos ver se ela tá muito melecada muito nojenta muito suja de óleo se ela tiver muito encharcada se ela tiver muito encharcada pessoal a gente já sabe que o problema tá nos anéis pode ser o que o amigo falou lá né olha como é que tá tá encardida não tá eu acho que ela não viria tá suja assim essa vela é zerinho tá pessoal foi comprada há poucos dias novinha novinha mas tá vindo uma meleca de óleo isso não é culpa da vela a vela não tem culpa nenhuma de sujeira aqui essa sujeira aqui tudo indica pra gente que é tá melando de óleo as velas corrente é boa vela nova cabo novo mas o óleo tá vindo nas velas então isso aí tem que fazer o que gente pode ser que se cumpra aquilo que o amigo falou né o chamado filtro ou seja respiro suspiro algo assim pode estar entupido como ele falou e nesses casos vou ter que tirar vou ter que tirar esse cavalete aqui mas não tá fácil hoje aqui parece que vai chover e aqui onde eu tô a combi tá embaixo das árvores que não tem cobertura por cima então não vai ser muito bacana pra mim ficar não vai ser muito legal ficar aqui vou ter que parar um pouco mais aqui depois vou ter que sair daqui fazer outras coisas em outro lugar aqui não vai dar pra continuar mexendo com a combi se caso chover né tempo tá de chuva vai vir chuva e se vir a chuva a gente tem que fazer o que pessoal de preferência aqui tem que estar dentro da casa porque se eu mostrar pra vocês aqui quantas araucárias pinheiro né que tem em cima aqui árvore alta imensa e é muito perigoso com chuva e com vento esses galhos podre quebra né então é perigoso demais a gente tem que ficar esperto aqui vou usar essa chave pra poder rodar outra aqui porque não não gira se não tiver uma ferramenta pra firmar aí um pouquinho negócio não vai pirar aqui vamos ver o lugar é meio apertado vamos ver se nós conseguimos agora né tá meio complicado aqui parece que agora deu certo aí deu uma apertadinha na vela já tá bom não precisa apertar demais porque a vela não é da que apertar demais né gente e ela esquenta o motor vai esquentando aperta sozinho né pessoal agora eu vou colocar o cabo ali ó beleza vamos deixar assim por hoje não vai dar pra continuar tem muito barulho aqui do lado aí não dá pra gente gravar certo pessoal muito obrigado aí um abraço a todos vocês obrigado aí por estar nos acompanhando compartilhando e a gente volta na sequência aí pra falar com vocês e mostrar como que tá ficando a combidorinha a vida dela depende de vocês obrigado gente até depois tchau